O trevo do Inxó vai começar nos próximos dias, esse trevo tão sonhado e necessário para a gente salvar vidas, com certeza já foi licitado, meu recurso já foi encaminhado, já foi pago para o governo do estado e o DR vai iniciar essa grande obra nos próximos dias, já para devolver a nossa gratidão e o nosso carinho por cada cidadão, com certeza nossas comunidades rurais vão ser abençoadas com aquele trevo, porque nós vamos salvar vidas e eu agradeço.